Bom dia, pessoal. Muito bem com vocês. Mais um dia lindo aqui. Que tranquilidade, cara. Vamos ver aqui a posição. Eu prefiro ficar de óculos. Tiro isso aqui, né? Sempre com esse fone de ouvido. Ninguém tá nem aí, né? A galera tá aí pelo conteúdo. Não quero nem saber se o cara tem óculos, tem um negócio na cabeça. Abacaxi. Cara, a vida descomplicada é o seguinte. Tu sair de casa e tu dá um rolê mínimo. Por exemplo, aqui onde eu tô agora, eu tô escutando barulho de água. E é uma coisa tão simples, porque é só uma água derretendo da neve e ela tá fazendo um barulhinho tão bom, mas tão bom, que me dá uma paz. Que me dá assim. E aí, se eu chegar por acaso a tentar passar dessa água, pular esse micro riozinho que eu tenho aqui, eu vou acabar pisando na água e vai gelar o meu pé. E daí todo o problema da minha vida, naquele instante, vai ser meu pé gelado. Eu vou concentrar todas as minhas forças, tudo naquele pé gelado. E aí tu vai ficar tentando esquentar o pé e parece que aquilo ali descomplica o resto. Parece que aquilo ali te faz parar de pensar em bobagem. Cara, a gente tem tanta poluição hoje em dia, de tanta informação, de tanta coisa. WhatsApp, tu liga, é um milhão de bobagem e todo dia isso é como se atualmente fosse um lago. Atualmente é um lago e cada informação dessa que é jogada na tua cabeça é como se fosse uma pedrinha que tu joga no lago. E o lago nunca fica liso, nunca vira um espelho. Ele tá sempre mexendo, 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 mexendo e tu não consegue ver teu reflexo lá. Tu olha um outdoor, tu vê uma informação e a tua cabeça vai para o outdoor. Tu olha para a televisão, tu vê a tua cabeça vai para não sei o que. Brando coisa na tua cabeça e esse lago tá uma tempestade. Se tu jogar uma pedra gigante que é uma ideia no teu lago, não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Agora, quando tu vem aqui e tu escuta o barulho da água. E quando tu molha o pé na água e tu se preocupa só com a dor no teu pé, por um instante tu esquece de tudo aquilo que estava acontecendo lá fora. E aí o teu lago começa a acalmar, acalmar, acalmar até ele virar um espelho. Porque por um momento tu pode se concentrar em uma coisa que é simples. Que é a vida simples, que é uma coisa básica do ser humano de andar, de se locomover, de comer, de se esquentar. E aí quando tu bota uma ideia na tua cabeça, uma ideia. Tu pega uma pedra e tu joga no teu lago, ele vai estar um espelho, ele vai bater e ele vai fluir como uma onda inteira. E aí tu vai ver as coisas de outra maneira. Falta aquele medinho, falta aquele negócio imponente para cima do cara, que é a natureza. A natureza nos bota no nosso devido lugar. Bota aí, senhor. Calma aí, meu jovem. Tu não tem controle de nada. Tu não tem controle. Tu acha que tem controle. Tu acha que veio não sei o que. Meu croissant na padaria veio frio. Pó! Piscar o meu carro. E daí tu tem todo o controle, toda aquela tempestade de uma coisa que não tem importância nenhuma. Zero. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. O meu lago, o meu lago é o mais importante. Quando eu comecei a surfar, aí eu saía da água e comecei a sentir uma sensação boa. Porque eu nunca tinha sentido antes. Eu sentia meu corpo salgado, eu sentia uma felicidade. Toda vez que eu saía da água, eu estava me secando, assim, eu me sentia bem. Era muito mais forte que qualquer coisa que eu tinha sentido antes. E eu comecei a sentir isso aqui, aqui, com o frio, com os lugares. Só que triplicado, quadriplicado. Muito mais forte. Cada vez que eu volto de uma tripa, eu sinto isso e... Por isso que eu quero fazer alguma coisa no YouTube que passe alguma coisa boa pra alguém. Quem não acredita em mim, pode olhar e dizer assim, Ah, o Chico quer ir lá pregar uma moral de cueca no YouTube. Não, cara! Eu quero, no final do dia, ter certeza que eu me esforcei pra passar uma mensagem boa, como eu queria, pras pessoas que estão ali do outro lado. Só isso. Tudo na vida é equilíbrio. A tecnologia é equilíbrio. A mídia social é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. A natureza é equilíbrio. Fica muito lá fora pra te ver o que acontece. Também fica doidão, entendeu? Não precisa ser muito bicho grilo. Não precisa ser o pai dos nerds do computador. Tanto que eu moro aqui no Yin-Yang. Que a gente vê o Yin-Yang. Aquele símbolo. A gente tem os três meses e meio de sol da meia-noite perfeito. Três meses e meio de escuridão. Equilíbrio. Sabe? Dar valor pras coisas que realmente importam na vida. Sabe? Isso é simplificar. A gente tem que cuidar da gente, né? A gente tem que se gostar pra gostar do outro. Então, goste de você primeiro. As coisas simples da vida. Eu digo assim, ó. A própria neve. Só de olhar pra neve. Ou escutar o barulho da neve bater em ti. Dê importância pra isso. Como tu dá importância pra uma piada do Whatsapp. Que tu vai passar pra tua família. Tenta dar importância. Em cinco, dez segundos. Talvez um minuto. Pra um floco de neve. Pra um gramado. Só pra aquilo ali. É isso. Dá importância pras coisas simples da vida. Isso aí vai fazer o teu cérebro trabalhar de uma forma diferente. Eu digo, é exatamente exatamente isso. Galera, se inscreve no canal, aperta o sininho ali, todo aquele esquema que todo mundo fala, mas eu sou novo no YouTube, gostaria do apoio de quem está assistindo agora, se gosta do meu projeto, gosta do meu trabalho, é da minha vibe, apoia o canal se inscrevendo e deixa o teu comentário dizendo o que tu acha que é a vida simples pra ti. Se tu tem uma outra maneira de descomplicar a vida, escreve ali pra baixo, vamos trocar uma ideia, todo mundo, vamos se ajudar. Isso aí, rapaziada, um abraço pra todo mundo, valeu, tchau, tchau.